Olá pessoal, aqui é o Thiago Leonardo e agora eu vou ensinar para vocês como é que vocês colocam uma marca d'água no canal de vocês do YouTube. Então, partindo do seu canal, né? Vamos começar a aprender como é que você faz isso. Você vai até o nome do seu canal lá em cima no seu canto superior esquerdo, esquerdo não, desculpa, direito. Clica no seu nome e vai até a opção configurações de vídeo. Logo após, você vai até a opção configurações do canal que está no seu canto inferior esquerdo. E então, você vai até a opção programação em vídeo. Terá a primeira opção aí, adicionar uma marca d'água. Para quem não sabe o que é uma marca d'água, seria uma foto, né? Que vai ficar em um dos cantos dos seus vídeos, de todos os seus vídeos do YouTube, em que se as pessoas clicarem, desculpa, em que se as pessoas clicarem, elas vão ser direcionadas para o seu canal. E vão ter mais informações sobre, né, o seu trabalho. Então, você clica na opção adicionar uma marca d'água. Você vai escolher qualquer foto que estiver no seu PC para colocar como marca d'água. Então, eu posso escolher qualquer uma aqui. Eu já tenho em mente, eu vou querer essa daqui. Interessante que você saiba que a foto, ela não pode ser mais do que um megabyte. Se ela for maior do que isso, o YouTube não vai aceitar. Se for muito pequena, ela vai ser recebida, mas ela vai ficar no tamanho menor ainda. Eu peguei uma foto menor, porque eu gosto dessa foto. Que é essa foto aqui. Vamos lá. Um pouco mais antiga minha, mas eu gosto dela. Mas você pode escolher qualquer foto que você queira. Logo após a foto ser carregada, vai aparecer ela no seu canto aí. Seu canto superior esquerdo da telinha, direito, desculpa, da tela, da tela. E você, então, vai ter a oportunidade de personalizar como você quer que essa marca d'água vá funcionar. Ela pode começar, ela pode ter início no final do vídeo. Ela pode ter início no começo do vídeo. Ou durante todo o vídeo, tá? Quando eu tô falando aqui, vai servir pra todos os seus vídeos. Todos, todos. Automaticamente vai para todos. No meu caso, eu gosto que seja no início. Nos dez primeiros segundos. Aqui você vai escolher os segundos. Eu acho dez segundos perfeito. O horário, desculpa. Aqui eu vou colocar o começo. O começo é zero, zero, né? Se eu vou colocar no começo, então, que comece no tempo zero. E vai durar dez segundos. Aqui vocês veem que eu tenho algumas opções. Cinco segundos, dez segundos, quinze segundos. E o máximo é sessenta segundos. Eu gosto de dez segundos. Acho tranquilo. E depois clico em atualizar. E pronto. Agora é só escolher um vídeo meu e ir lá verificar a marca d'água. Vamos ver? Se você quiser ir nos seus vídeos específicos, vá até o seu nome novamente, gerenciador de vídeos. E escolha um vídeo. Qualquer um vídeo seu. Vou dar um pause aqui. Aqui, tá vendo? Olha a fotinha minha aqui, que eu acabei de colocar. No canto superior. Esquerdo. Esquerdo ou direito? Ai, dificuldade pra acertar esses lados. O canto superior direito. E toda vez que a pessoa clicar nessa marca d'água, pra onde que ela vai? Pro seu canal. E assim vai poder ter mais informações sobre o seu trabalho. É isso aí. Espero que possa ter ajudado vocês a utilizar a marca d'água. Desculpe pelas confusões. Se inscreva no meu canal. Para saber um pouco mais sobre mim. Os meus vídeos. E é isso aí, gente. Um abraço. Beijão. Tchau. Tchau.